o projeto final completar o vídeo aqui para ver se ficou igual valeu cadu parabéns viu olha aqui como é que tá ficando já algumas horas de serviço depois é cadu tá fazendo primeiro você usou o que cadu aí para fazer as bases a base eu primeiro fiz a base de lá eu primeiro fiz lá na parede depois agora eu tô passando a fita que eu recortei fininha onde eu passei o lápis vamos ver aqui de perto aqui já tá pronto a gente todo aí toda a base de fita isolante bacana depois nós vamos ver o final como que ficou pessoal cadu tá terminando aqui ó como ficou lindo 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 ele tá ali no último retoque todo feito toda a pintura base de fita isolante olha a riqueza de detalhes e que deixa claro fita isolante lá na coroa ó riqueza de cada detalhe cada pedaço cada recorte de um trabalho né cadu três dias aí três dias de trabalho né mas olha que coisa linda três dias e de trabalho realmente é uma dedicação algo que podemos dizer uma obra de arte de arte realmente de um artista cadu você fez que tipo de curso para desenho aí gente ó um talento um dom deixado por deus parabéns viu cadu e aí e aí e aí